Fala pessoal, aqui é o André do Brainpower, Academia Cerebral e esse é um vídeo um pouco diferente, você vê que ele é um vídeo mais informal eu estou aqui no cantinho de casa e eu queria aproveitar isso para dividir com você o que eu considero que é a habilidade mais importante que eu acho que você deveria focar agora, seja você, seja a sua empresa, seja pensando no seu produto se você não olhar e não focar e não se desenvolver nesta habilidade considerando o ambiente que a gente está imerso hoje aqui no Brasil você provavelmente vai se arrepender mais cedo ou mais tarde as empresas, mesmo as multinacionais, me procuram para fazer palestra desse assunto fazer realmente a gente achar uma maneira de de novo atrair a atenção das pessoas porque o que está acontecendo é que as pessoas estão muito mais desanimadas por conta do ambiente econômico que a gente vive mas não só isso, tem uma coisa que isso talvez passe e passe rápido, assim a gente espera mas tem o outro lado que é a avalanche de informação a gente recebe muita informação todo dia então você provavelmente deve receber informação na internet recebe e-mail, chega em casa e recebe mais informação aí jornal, aí escambau, tem muita informação realmente que a gente recebe e o grande ponto é que quando juntam essas duas coisas as pessoas ficam desanimadas e recebem um monte de informação elas ficam de fato perdidas isso é o que tem acontecido com grande parte das pessoas e aí fica você, de repente, tentando fazer, atrair a atenção das pessoas e isso fica muito difícil de repente uma empresa tentando atrair a atenção dos seus clientes talvez fique também mais difícil então o ambiente ele é mais desafiador e tende a ficar cada vez mais porque a quantidade de informações que a gente vai ter pelo mundo só tende a aumentar isso não para e cresce num nível exponencial então como é que você faz isso? é uma habilidade que você realmente precisa desenvolver porque senão você simplesmente vai ser mais uma voz aí nessa multidão e cedo ou tarde você vai se arrepender talvez a sua empresa sofra um impacto talvez alguma coisa aconteça porque você não conseguiu não ser essa voz na multidão e eu estou falando de uma habilidade que cedo eu percebi que realmente ela fazia a diferença eu estou falando da persuasão no momento inicial da minha carreira eu via, eu me esforçava, eu estudava eu realmente considerava que eu tinha uma base técnica, teórica enfim, me esforçava muito mais do que a média das pessoas mas eu via pessoas crescerem muito mais rápido que eu eu ficava imaginando o que acontece por que as pessoas realmente crescem se de repente as melhores pessoas da empresa e não só, não estou falando de mim não, eu olho para as pessoas e vejo puta, esse cara é muito bom, essa é uma excelente profissional mas de repente eles não crescem tanto quanto um outro profissional e esse outro profissional tinha uma habilidade diferente de conseguir cativar as pessoas de conseguir inspirar, de conseguir liderar de conseguir através da comunicação causar impacto nas outras pessoas e isso é fundamental para um profissional como líder para uma pessoa dentro de um ambiente social com os amigos, com a família para conseguir inspirar os filhos para conseguir ensinar os valores de vida para os filhos isso também é importante para o empreendedor para o empreendedor que realmente quer cativar, conquistar clientes e todo empreendedor precisa disso o que acontece é que se você não desenvolve isso a atenção que você recebe ela tende a diminuir com o tempo se você já percebeu isso é um sinal de alerta mas o que acontece, que provavelmente vai acontecer daqui para frente é que a gente tende a receber cada vez menos atenção porque quanto mais informação menos é você dentro desse montante de informação então o que a persuasão faz é realmente conseguir fazer a sua mensagem ser estruturada de uma maneira diferente que estimule, que cative o cérebro estimule o cérebro nas áreas corretas e realmente faça as pessoas prestarem atenção em que você está falando queiram saber um pouco mais do que você está querendo dizer e fiquem animadas visualizem um cenário novo visualizem novas possibilidades isso é o que a persuasão permite e é isso que eu realmente gostaria que você aprendesse um pouquinho mais e obviamente eu não vou conseguir ensinar nesse vídeo aqui de 5 minutinhos então eu queria te fazer um convite um convite para a semana da persuasão e é uma semana que ela é totalmente gratuita então você realmente não tem que pagar nada e ela é 100% online também então se você estiver em qualquer lugar você não precisa viajar você não precisa simplesmente você entra no computador ou no celular e você vai conseguir assistir todas as aulas e é um conteúdo bastante interativo e a ideia dessa semana é você realmente entender porque que algumas mensagens elas realmente ganham uma dimensão ganham um espaço cativo no cérebro das pessoas e algumas mensagens elas realmente se perdem e como fazer a sua mensagem a sua voz a sua empresa o seu produto fazerem parte dessas mensagens que realmente ganham esse espaço cativo é isso que eu vou ensinar na semana da persuasão são aulas que você realmente vai entender o passo a passo o como a persuasão realmente ela funciona de uma maneira muito simples muito prática muito didática você vai ver algumas aulas vai ter aula ao vivo vai ter material para você baixar então realmente você vai entender como é que você faz para a sua comunicação ganhar um novo nível um novo nível de impacto um novo nível de cor chamar muito mais a atenção das pessoas e esse é o convite que eu queria te fazer depois disso existe sim tem gente que me pergunta mas André tem um curso disso tem um curso mas ele de fato está fechado neste momento então não existe essa possibilidade agora de inscrição no curso depois da semana da persuasão as inscrições para o curso elas vão abrir de fato e aí você vai ter a opção de avaliar se você quer entrar no curso não quer entrar no curso mas de qualquer maneira independente do curso o convite que eu estou te fazendo aqui é para a semana gratuita da persuasão e ela vai acontecer do dia 14 até o dia 20 de abril essa é uma semana que você realmente vai entender exatamente o que passa por dentro do cérebro das outras pessoas e como é que você acessa o cérebro até porque já foi comprovado cientificamente que a decisão das outras pessoas elas acontecem no cérebro antes até de a pessoa se tornar consciente de que aquela decisão foi tomada então se você conseguir eticamente influenciar o cérebro da pessoa ela vai tomar a decisão de uma maneira muito mais positiva ela se sente empoderada e é isso que a persuasão faz a persuasão empodera as pessoas para elas buscarem os seus próprios sonhos não o seu sonho mas o sonho dela e passando por cima dos medos dos anseios dos receios que elas têm e realmente superando tudo isso e buscando realmente o sonho que ela tem isso faz com que ela se sinta muito mais animada isso gera uma animação para a pessoa e é transmitida para você e automaticamente você ganha uma admiração dessa pessoa então era esse o convite que eu queria te fazer eu queria te convidar para fazer parte da semana da persuasão do dia 14 até o dia 20 de abril é uma semana que você realmente vai sair entendendo exatamente o que acontece dentro do cérebro como que as outras pessoas tomam as decisões inclusive você vai entender como você também toma as decisões quando alguma marca ou alguma outra pessoa realmente consegue te persuadir você vai entender exatamente isso e vai permitir que a sua mensagem tenha muito mais impacto que você tenha muito mais impacto que a sua empresa que o seu produto consigam ter realmente muito mais impacto e se você acha que isso pode contribuir com alguma outra pessoa que você gostaria que ela também fizesse parte da semana da persuasão marca ela aqui embaixo ou encaminha esse vídeo para essa pessoa veja qual é a melhor maneira de você convidar essa pessoa porque também quanto antes a pessoa se inscrever mais chances ela realmente vai ter de conseguir uma das vagas é uma semana gratuita mas são vagas limitadas então envia o quanto antes esse convite e agora a gente se vê lá dentro da semana da persuasão estou super animado para começar já comecei a modelar aqui o conteúdo realmente está muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar e as pessoas que você indicar também então a gente se vê lá um grande abraço até lá a gente se vê lá